Feliz Ano Novo e vai começar É o décimo segundo andar do ano Mais um ano novo vai começar Preserva as amizades, vivo novo, comece de novo O milagre da vida, a esperança vamos renovar Feliz Ano Novo, veja os fogos explodindo no céu Sinta o amor, a fé, que é doce feito mel Prepare suas asas pra novos voos alcançar De novo a esperança é menina, a criança tem que engatinhar Diversidades, culturas, línguas Muitas etnias, costumes e tradições Vamos viver em paz, um novo ano que se inicia Indígena, quilombolas, homens, branco, uma só nação Com o povo bacairi, manda o meu recado, o atal da nação Preserve a natureza, busca seu direito, não destrua não É bonita a cultura, é linda a vida, vem vamos dançar Na aldeia, quieto e conquinho, até os dias clarear Feliz Ano Novo, um bom ano pra você Que alegria das contigo, que a paz reine em você Seja forte, não tenha medo da dor Siga em frente, leve a cruz Jesus não desanimou Cortaram o tempo, enfatias, deram o nome de ano Pra iniciar a esperança e buscar por novos sonhos Contar de dia, acreditar que agora vai ser diferente O que almeja, deseja, o que vai vir pela frente O amor esperado, o bem não importa o que quer O que importa é o importante, alegria, força e fé Pra você desejo todas as cores dessa vida A alegria de sorrir, amigos, batalhas vencidas O Feliz Ano Novo, rumo à felicidade De um novo rumo à vida, de mais prosperidade Que a paz e o amor enchem seu coração nesse ano Vai ser vitória na sua vida, pra frente com novos planos Feliz Ano Novo Na dança da vitória, com os bacairis vamos celebrar Adeus, tudo que passou Agora é tudo novo Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar No ano novo que chegou Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar no ano que já iniciou Só vitória pra comemorar 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 O ano novo que chegou Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar Só vitória pra comemorar No ano que já iniciou Ano me emocionado Legenda Adriana Zanotto